Ei pessoal, boa tarde! Eu já fiz um vídeo aqui na Caquimudas, no Espírito Santo, em Pedra Azul, tá? Vamos ver aqui essas cestas bonitas. E aí ficou faltando essa parte daqui. E eu tinha cliente aqui, eu não quis vir atrapalhar. Então, agora que saiu, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui, tá? É da parte da decoração. Gostei dessas mudinhas aqui, ó. É da parte da decoração e tem outras belezinhas. Então, vamos ali ver comigo. Vem comigo que eu vou mostrar mais um pouquinho. Aqui é a decoração. Decoração de jardim. Tudo muito lindo. Tudo que é bicho, né? Pode ter os... Os tipos de jardim. E os que não são de jardim. Eu tô querendo fazer um gavião desse, deixa eu ver. Esse gavião, 380 reais, esse gavião. Vamos ver esse pássaro aqui. 206, uma garça. Tem elas maiores ali, ó. Lá atrás tem ela maior. Tá vendo? Aqui, os conturfada. Essa pata, 112 reais. Ah, mas ela é bonita. Umas plaquinhas. Tem pisante. Peixe. Peixe. Lá tem alguma coisa em madeira, ó. Mas eu não vou lá, não. Aqui tem mais plantas. E agora eu vou ver se eu consigo passar pra ver as casinhas que eu queria, ó. Vamos lá. Vamos lá. Olha que lindinhas. É casinha decorativa. Não é casinha de jardim. De pássaro. É só de decoração. Essa daqui tá com as portinhas abertas, ó. Lindinha, né? Aqui, ó. Caco, suculenta. Olha que belezinha. Aqueles pendentes assim. Bromélias. Chilândia. Olha a florzinha. Que amor. Bico de papagaio. Aqui tem vasos. Cerâmica. E aqui eu vou encerrando com vocês. Vamos sair porque tem ainda chão pela frente. Legal essas esculturas, essas... Como que eu chamo isso aqui? Essas colunas, né? Olha que legal. Tão bonitas. Esses aqui de barro também estão chiques. Antúrio, 45. Aqui tem mais... Decoração. E lá é a rodovia. O barulho da rodovia. Tem um homem sentado aqui. Desde a hora que eu cheguei, ele está sentado, gente. E o que eu acho engraçado, o que eu achei engraçado, é que ele está sentado, mas ele não está em direção à parte mais bonita. O que eu acho engraçado, é que ele está em direção à parte mais bonita, mas ele não está em direção à parte mais bonita, mas ele não está em direção à parte mais bonita. E aqui é o que eu acho que ele está em direção à parte mais bonita.